Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu venho com uma tag, como vocês já viram aí embaixo, e é uma tag super legal, Lucas Pro Perfume, tá? Esse é o nome dela. Eu vi essa tag no canal da Tassi, e eu vi que também o Lu também respondeu essa tag, e vários blogueiros aí já tem respondido essa tag, e hoje eu venho responder pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais do que eu gosto, dos meus gostos, tá bom? Então, se você quer saber quais são os meus perfumes favoritos, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom meninas, então vamos lá. Pras perguntinhas, tá? São 10 perguntinhas que vão serem feitas aí, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais dos meus gostos, tá? Então, perguntinha número 1. Quantos perfumes você tem? Bom, eu contei aqui, e eu tenho 8 perfumes. Não tenho muito, mas eu já acho o suficiente pra mim, assim, já tem até cheira demais aqui, e eu gosto muito desses perfumes, são perfumes que eu uso mesmo, sabe? Não são perfumes que estão encostados, são perfumes que eu uso mesmo. Então, no total eu tenho 8 perfumes aqui em casa. Qual o seu perfume mais caro? Perguntinha número 2. Qual é o mais caro? Bom, eu não tenho certeza de qual desses é o mais caro, porque a maioria eu ganhei. São poucos aqui. Se for contar, é um ou dois que eu comprei. O resto, tudo eu ganhei. Então, mas eu acho que o perfume mais caro que eu tenho aqui, seria esse, o Midnight Fantasy. Que, ele é muito bom. E eu acho que ele seria um dos mais caros que eu tenho. Ele deve estar por volta de 150, 120. Esse preço, mais ou menos, tá? Então, é esse aqui, o Midnight Fantasy. Eu acho que ele é o mais caro. Número 3, perguntinha número 3. Qual o seu perfume mais barato? Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza que o perfume mais barato que eu tenho é esse aqui, que chegou esses dias, da Jequiti. Ele é o Bem Me Care, da Jequiti. Ele é um cheirinho muito bom também. E ele custou R$10,00. Então, ele é um perfuminho mais barato que eu tenho. Mas ele é bem pequenininho, né? Eu acho que nem 30ml ele não deve ter. Deve ter por volta de 15ml. Mas ele é um dos mais baratos que eu tenho. Perguntinha número 4. Qual o cheiro para o verão? Eu tenho dois que eu acho que seria exatamente pro verão. Que seria esse que eu mostrei, do Bem Me Care, da Jequiti. Ele tem um cheirinho bem cítrico. Ele, eu não sei explicar. Ele é um doce com cítrico, assim, aquela coisa do dia. Tipo, acabei de tomar banho, quero ficar só com um cheirinho fresquinho. Então, eu acho que esse seria... Testa o jeito de bater. Eu acho que esse seria um dos cheirinhos pro verão. E, com certeza, esse é o essencial da Natura. Que eu gosto muito e eu super uso ele agora no verão. Que ele tem um cheirinho mais cítrica, assim, mais adocicada também. Eu não sei dizer direito, mas... Ele tem um cheiro muito bom e um cheiro bem suave, bem gostoso. Aquela coisa que você fica, assim... Você não sente que você tá com perfume, mas as pessoas que te... Que chegam perto de você, sabe? Sente aquele cheirinho que entra no nariz e fica, assim... Então, eu gosto muito desse, que é o essencial da Natura. Então, perguntinha número 5. Um cheiro para o inverno. Para o inverno, que eu gosto muito... Eu acho que seria o Glamour do Boticário. Esse é o Secrets, Black Secrets. Que ele é aquele com a rendinha. Eu acho que ele é um cheiro, assim, mais fechado, mais doce, sabe? Ele... Eu acho que ele é um cheirinho mesmo para o verão. Ou para o inverno. Que ele é um cheiro, assim, mais fechado. Aquela coisa, assim, doce, chique, assim, sabe? Então, eu acho que esse seria um cheirinho para o inverno. O Glamour Secrets. Perguntinha número 6. Um perfume para arrasar. Com certeza, sem dúvida nenhuma, que para arrasar é um Midnight. Com certeza. O Fantasy normal... Nossa, tem um enjoo daquele perfume. Eu não consigo usar, não consigo. Eu acho ele muito doce, muito ruim. E esse me surpreendeu muito, o Midnight. Que ele é um cheiro doce. Porém, não é aquela coisa baunilha, sabe? Aquela coisa, assim, mais... Mais forte, assim. Eu não gosto de perfume com cheiro de baunilha. Com esses cheiros muito doces. Cheiro de chiclete. Dói minha cabeça. Começa, doi minha cabeça. Então, eu gosto mais, assim, tipo... Floral, cítricos. Esses perfumes, assim, mais fechado. Porém, mais suave, sabe? Eu gosto desse estilo. Então, para arrasar, com certeza, seria esse. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Então, perguntinha sete. Melhor embalagem? A embalagem que eu acho mais, assim, legal é esse antigo aqui do Boticário, do Floratem Blue. Eu acho ela super legal. E ele tem um cheirinho também bem gostoso de flor mesmo, assim. Eu acho essa embalagem muito legal, porque ela é toda detalhada. E uma embalagem que eu acho muito chique, super poderosa, é essa do Lili Essence do Boticário também, com essa esponjinha aplicadora aqui. Eu acho super chique e muito poderosa também. E esse cheiro é muito bom, gente. Muito, muito bom. Então, eu acho que a embalagem mais poderosa seria essa. A mais chique, assim, das que eu tenho seria essa. Que eu acho ela muito legal, muito linda. E perguntinha número oito. Qual o seu perfume preferido? Então, não sei dizer meu preferido, preferido, assim, eu não sei dizer. Mas, ó, o que eu tenho mais usado pro dia é o da Jequiti, o pequenininho, com esse aqui também. Então, quando eu não tô usando o pequenininho, eu tô usando esse, o Essencial da Natura. E pra noite, eu tô usando o Midnight. Então, eu não sei dizer qual seriam os meus preferidos. Mas, o que eu mais uso, com certeza, pro dia, é esses dois. Da Jequiti e da Natura. E pra noite, seria o Midnight. Então, eu acho que, por ser o único, o Midnight seria o meu preferido. Vamos lá. Perguntinha número nove. Qual o perfume que você menos gosta? O que eu menos gosto, eu acho que seria essa amostrinha aqui do Guess Seduction, que eu ganhei. Ele é aquela coisa doce, talco, assim, sabe? Um doce bem talco. Então, eu uso bem pouco ele. Eu uso bem pouquinho mesmo. Então, eu acho que esse seria um dos menos preferidos, assim, por ser tão doce. Muito, muito doce. E eu não consigo usar por ser tão doce assim. Agora, dos grandes que eu tenho, eu acho que o que eu menos uso é esse aqui da Victoria's Secret, o Love Spell. Ele é muito bom. Tem um cheiro super refrescante, super verão, assim. É um body splash, eu gosto de usar ele, assim, terminei, tipo, vou pra praia, terminei de tomar banho, então, é ele que eu coloco. Mas, ele é um dos que eu menos uso, porque eu acho que ele sai muito rápido do cheiro. Por ser um body splash, né, sai muito rápido do cheiro, então, é um dos que eu menos uso. Mas, o que eu menos gosto mesmo, de tudo que eu tenho aqui, seria esse Guess aqui. Que ele é muito doce, muito talco, assim, não gosto. Número 10, pra finalizar, qual perfume está no topo da sua wishlist? Eu acho, assim, que o que tá no top de todos, assim, que eu tô querendo muito, muito mesmo. Na verdade, tem dois. Mas, em primeiro lugar, tá o Carolina Herrera. Aquele pequenininho, vermelhinho, assim, que tem uma correntinha vermelhinha. Eu vou deixar a foto deles aqui embaixo pra vocês. Ele é o que tá, assim, no topo, que eu tô querendo mais. E, em segundo lugar, tá o Amor Amor da Cacharel, que eu também acho, assim, muito cheiroso, muito bom. E ele também é um dos que tá na minha lista aí. Se eu não comprar o Carolina Herrera, com certeza será o Amor Amor da Cacharel, que é um dos meus aí, que eu tô super ansiosa pra comprar. Tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa tag de hoje, que vocês puderam me conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho mais de mim, quais são os meus cheiros, o que que me chama mais atenção, tá? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no gostei, favorite o nosso vídeo, compartilhe pra que suas amigas possam ver. E vocês fazendo isso, vocês estarão ajudando pra que o nosso 2014 venha mais gente, mais meninas, que o canal possa crescer aí bastante e que eu possa estar trazendo sempre mais novidades pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um super beijo pra vocês. Até a próxima e bye, bye! Tchau! 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 Tchau!